Opa, como é que cês tão, seus pilantrinhas, tudo bom com vocês? Continuação de um malware que a gente já tem no canal, se quiserem uma próxima parte, já sabem né? No episódio anterior, o Prota foi salvar o pessoal da Nova Coreia, que estava sendo atacado pelo Liu Feng. Pra isso, ele entrou na torre do Mestre das Torres, de Rank Duple S, onde ninguém saia vivo. Mas ele sabia que lá tinha um portal, onde conseguia sair da torre, sem derrotar o chefão. Ele conseguiu fazer o pessoal da Coreia sair, mas ele ficou preso, e foi atacado pelo Mestre, que ficou interessado na energia que ele tem. E como última saída, ele teve que invocar a Rosário, senão ele ia de F. O presidente da associação, fica perguntando o que eles tão dizendo, o jogador Kim está desaparecido. Como assim, a pessoa que foi resgatar, é a pessoa que tá desaparecida agora? O Jack, fala que também não entende. Estavam todo mundo atravessando o portal, mas ele acabou ficando pra trás, e cadê o parque? O parque está causando alvoroço, tentando voltar de novo, para o abismo de qualquer maneira, para tentar salvar o Kim. O vice-líder, diz que a jogadora Aoyang está tendo muito trabalho, tentando impedir esse cara. O presidente da associação, fala que tá certo, precisam impedir isso. Ele quer ser atacado de novo, sem qualquer plano. Por hora, vou manter em segredo que todos ainda estão vivos. Não sabem o que o Liu Feng podem fazer, enquanto aguardam o retorno do parque e os outros jogadores. O torneio amistoso já está no sexto dia, está quase acabando. O ranking nem importa, mas se não fosse pelo jogador Kim, nem teriam chegado tão longe sem ele agora. Do que adianta tudo isso? O jogador Kim, por favor, esteja vivo, garoto. E a Rosária continua lutando contra o Kaizilin, tentáculo de um lado e bola de fogo dos outros. Prota fala que se for pego nisso aí, ele vai acabar morrendo. Sabia que os dois eram monstros, mas o que é isso? Que tipo de luta absurda é essa? Acha que não foi uma boa ideia ter invocado a Rosária nesse momento? As habilidades adquiridas por meio do contrato que ele fez com ela. A razão para ele não ter usado o Homem da Rainha é que isso invoca a Rosária. Primeiro, é o enorme custo de mana. As habilidades de invocação exigem uma quantidade significativa. Mesmo após a invocação, para manter ela ativa, precisa ainda. Embora seja possível resolver isso consumindo porções durante a batalha. O verdadeiro problema é o segundo motivo. Kaizilin paga uma Dimadara, começa a invocar vários meteoros. E o Prota perguntando se vai virar um dinossauro. Mas a Rosária passa pelos meteoros, cortando com a sua garrinha. Ela é forte demais, não pode ficar invocando ela. Ela tenta usar o seu tentáculo para agarrar ele como aqueles animes. Taca o bicho no chão, como se fosse a sua cadela. Um poder tão forte que pode ser perigoso. Mesmo que esteja do seu lado por contrato, se não puder controlá-la, não adianta. Se invocar ela, ela pode acabar ensinando uma cidade toda. E a Rosária perguntando o que ele acha. Esse é o poder da Rainha dos Ventos. Isso é incrivelmente reconfortante, pelo menos estar do seu lado. O Kaizilin fala que é verdade, agora se lembra. Esse é o poder da Rainha dos Ventos. Mas isso só deixa ele ainda mais confuso. Porque uma Duquesa do Abismo está se segurando por causa de um mero humano. Ela não tem vergonha, ela é uma miserável. A Rosária fala que esse lagarto está ficando folgado. Prota fala que ele disse Duquesa. Ela está abaixo do rei com certeza. Agora que pensa nisso, a Rosária sabe algo do rei. Então, ela deve ter alguma relação com ele. Mas o que ela sabe? Por que o rei escolheu ele? A Rosária fala que sabe o que ele está pensando. Mas de qualquer forma, o ele de agora não tem poder para lidar com isso ainda. Mas não se preocupe. Não importa onde ele esteja, ele só pode seguir o seu próprio caminho. E como pode ver a situação, não é tão fácil quanto parece. Manda olhar para a mão dele. Está tendo um refluxo de mana. O Kaizelin fala que não importa se é uma Duquesa ou não. No final das contas, ela foi invocada por um mero humano. Um humano não pode suportar toda essa força. Se continuar resistindo, vai queimar ele até a morte. Mas ele já estava tentando fazer isso. Então, essa frase não faz sentido. Já vai fazendo a sua bijudama. E o Prota vem chamando a mamãe, falando Rosária, faz algo minha parceira. E o Kaizelin já vai destruindo um pedaço da torre. A Rosária salva eles, fazendo uma grande bolota, parecendo um testículo. Fala que esse largato sabe muito bem acender as coisas. De fato, como ele disse, o poder da versão invocada dele depende da capacidade do contratante. No momento, esse é o limite dela. Se tentar liberar mais poder ou continuar a invocação, no final ele vai morrer por causa do refluxo de mana. Portanto, antes de desaparecer, vai dar um último presente pra ele. Manda ele não morrer. O seu contratante vai recebendo um beijo da rainha. Temporariamente, a habilidade de hipnose completa sobe de nível. Fica de rank S. E o Prota continua liberando toda a sua mana. E o Kaizelin perguntando o que ele tá fazendo. Tá ficando louco. Agora, tá sendo pregado uma peça bem divertida. O Kaizelin vai parar dentro do seu mundo mental. Falando que aquela maldita sucubus lhe deixou com toda a sujeira para limpar de novo. E o Kaizelin perguntando onde ele tá. Esse é o mundo mental daquele humano? Mas se for isso mesmo, o que é aquilo? Aquele humano de antes? Mas não parece igual. É completamente diferente. Desde o começo, será que é mesmo uma criatura? O Prota Dark diz que não tem negócios com esse merda. Manda sair do seu mundo imediatamente. Vai fazendo aquela cabeça de dragão com vários olhos de novo. E o Kaizelin perguntando que merda é essa? Vou ser comido mais uma vez. E do lado de fora, ele tá gritando e cuspindo sangue de tudo que é forma. Falando que é alto. Onde é que ele está? E o Prota perguntando que diabo é isso? Mesmo que a hipnose tenha sido completa e subido de nível, algo está errado com o Kaizelin. Será que ele também passou por algo no seu mundo mental? Mas não adianta ficar pensando nisso. Ele ficou mais fraco. Se tem uma chance de derrotá-lo, é agora ou nunca. Já vai todo correndinho na direção do largatão. Dá o seu corte, falando que agora ele precisa morrer. Finalmente com esse golpe, o seu ataque tá surtindo algum efeito. Mas ele não vai morrer com aquele simples golpe ainda. Lembra da Rosária mandando ele não morrer. Mas o Prota fala que nunca vai morrer. Ele ainda tem que descobrir a verdade sobre o rei e esse poder. Vingado a Esmodeus que lhe matou. E nem sequer viveu uma vida decente. Então não pode morrer aqui. Vai ter que derrotar esse monstro. E vai voltar de novo. Começa a usar o seu poder de devoração. E o Kaizelin com aquela frase clichê. Dizendo que um mero humano nunca irá conseguir derrotá-lo. Mas depois que ele fala isso, nunca mais ele fala de novo. Porque ele perde a cabeça. O resultado de devorar aumentou o nível dele bastante. O Prota fica jogado com aquele dragão miserável. Dessa vez, ele realmente achou que fosse morrer de verdade. Agora, falta só voltar pra casa. Ele é o novo jogador de força nacional da Coreia. Vai chegando na final do torneio. Amistoso da Ásia. Os organizadores estão no palco. Fazendo a contagem final de todos os pontos. Agora mesmo, a pontuação do Japão foi concluída. A pontuação deles é 4.600 pontos. Não conseguiu ultrapassar a China que está em primeiro. Com 4.800. E o Shinji dizendo que queria vingar a Tsurara. Que é a santa. Mas aquele desgramado do Kim. Ainda está desaparecido. E acabaram ficando em segundo lugar. Já começam a ir embora. Falando que nem quer ficar pro final. Não precisa mais perder tempo nessa festa ridícula. E o presidente da associação. Apenas observando. Dizendo que apesar do esforço do jogador Kim. No final do torneio. A Coreia ficou em terceiro lugar. Devido ao desaparecimento dele. A pontuação da Coreia que estava em primeiro. Parou de aumentar a partir do quinto dia. No sétimo dia. Outras nações acabaram ultrapassando a Coreia. 10.000 cristais mágicos. Ou um monstro de rank DUPLE-S. Vão conseguir recuperar o primeiro lugar se tiver isso. Mas me desculpe jogador Kim. Por sua incompetência. Acabaram desse jeito. Já vem chegando o pessoal da China rindo. Porque nem maluco. Falando. Nossa. Olha que se não está aqui o presidente da associação da Coreia. Que situação mais lamentável. Tinha grandes esperanças. De que finalmente surgiria alguém promissor na Coreia. Mas então. Um trágico acidente acabou levando a sua vida. Olhei o Feng. Fica mandando ele não falar isso. Ele só está desaparecido. Mas o Zhang disse que ele entrou na Torre do Mestre. Da mesma coisa. E o presidente da associação ficando bravinho. Mordendo seus dentes. Todos sabem que são eles os responsáveis por isso. Pelos desaparecimentos no torneio. Mas agora não adianta nada. O Zhang fala que agora ele deve ter percebido. Que não tem poder nem sequer o direito de falar a verdade. Seu otário. Vai embora rindo. Dindo para ele aproveitar bem. O resto de toda a cerimônia. E o presidente pensando que ele é impotente. Não ter poder é uma fraqueza tão grande assim. Ele se sente um bosta. E aqui o Zhang que está quase engolindo uma linguiça. O desgramado não para de rir nada. Chamando todo mundo de idiota. Mas no final aparece um portal. Bem no centro do palco. Os figurantes já vão ficando tudo cagadinho. E o Pró está falando. Oi meu parceiro. Nosso presidente realmente tem uma paciência. Para lidar com esse tipo de pessoa. Agora nem precisa se preocupar com mais nada. O Liu Feng e o Zhang já vão ficando tudo nervoso. O Pró já chega. Com um cristalzão na mão. Dizendo que agora que está aqui. Todo mundo pode sentar e relaxar meu parceiro. E na casa dele estava o primo dele deitado. Falando que não quer assistir nada. O nosso irmão Qin está desaparecido. Que sentido tem ver esse torneio de merda. Mas a mãe dele fala. Meu filho. Ele está aparecendo na TV agora. Vem dar uma olhada. No último dia do torneio. Uma cena inacreditável apareceu. O jogador Qin que estava desaparecido. Trouxe consigo. O cristal mágico de um monstro. Rank Dupo S. O Kaizelin. Existem alguns relatos do monstro de Rank S. Mas essa é a primeira vez que um deles foi oficialmente derrotado. E a O Yang perguntando o que é isso. O Qin não estava no abismo. Mas agora ele está na TV. De acordo com as regras do torneio. O cristal dele vale 1.500 pontos. Com isso os 4.100 pontos da Nova Coreia. Com mais os 1.500. Eles vão para 5.600. Assim a Nova Coreia fica em primeiro lugar no torneio. E vence o torneio amistoso da Ásia. Todo mundo já fica gritando o nome do Qin. Falando que ele é brabo. E o presidente Zhang. Já vai ficando com o cu na mão. E pergunta do Liu Feng o que ele fez. Como esse miserável ainda está vivo. O Liu Feng fala que ele não só sobreviveu. Como também derrotou um monstro de duplo S. Esse miserável. E o Pro está aqui. Falando. Não, meu Neng. Foi por pouco. Talvez porque o Kaiserin fosse poderoso demais. Mas felizmente o cristal mágico do Kaiserin permaneceu vivo. Mesmo após devorar ele. Sem isso. Essa reviravolta não teria acontecido. Mas Zhang e Liu Feng. Eles não vão desistir assim. Com certeza. Algo ainda vai acontecer. Mas o presidente já chega abraçando ele. Falando. Qin. Você está vivo. É muito bom. Está realmente muito feliz. Fica chorando que nem um bebê. O presidente talvez tenha ficado aliviado. Por ver os jogadores da Nova Coreia retornarem vivo. Pelo tanto que ele agradeceu a ele. Ficou chorando por bastante tempo. E assim se encerraram 7 dias do torneio da Ásia. Com a vitória da Nova Coreia. Graças a reviravolta do Qin. Sua história logo se espalhou pela mídia. E por todas as redes sociais. Os jogadores da Nova Coreia comemoraram sua sobrevivência. E nossa vitória. Com uma grande festa. E o Kang e Ryuki bagunçando com o presidente. Falando que ele chorou que nem bobo. E igual um tonto. E ninguém sabe porque ele está com o microfone na mão. E então. A Associação de Jogadores de Singapura. Chamou ele para conversar. A presidenta fala que agradecem por ele ter vindo até aqui. Apesar de estar ocupado. A razão pela qual convidaram ele. É que a Associação de Jogadores de Singapura. Quer fazer uma aliança com todo mundo. Prota fala que é como pensou. É igual o que aconteceu antes da sua regressão. Antes da regressão. Singapura que havia perdido os jogadores importantes no torneio. Tentou formar uma aliança com jogadores fortes de outros países. Mas Zhang e Liu Feng. Não deixaram isso acontecer. Fala que tal a gente resolver um problema primeiro de tudo. A porta já vai sendo arrombada. E chegam os vagabundos falando que aqui estão ele. A presidente da Associação Halley e o Kim. E a Halley sem entender que merda está acontecendo. A bichinha já é velha e fica se tremendo como se tivesse Parkinson. O Liu Feng com a sua gangue. Falando que não importa se ele saiu vivo da torre do mestre. Porque agora ele vai bater as botas dessa vez. O Prota fala que como disse antes. Ele tem um convidado indesejado. Ele realmente veio da parede. Todo mundo já vai quebrando a janela também. E o pessoal falou que realmente nem queriam acreditar. Então parece que é verdade tudo que ele falou antes. O Park pergunta se eles são loucos. Para atacar em plena luz do dia. Agora vão retribuir o favor da última vez. Eles nem precisam se preocupar com nada. Agora ele, o herói Ryun vai botar com todos. Todo mundo já se prepara para essa batalha. O Prota fala que agora ele disse algo antes. Que isso não importa, certo? Então eu vou falar para você também. Você vai morrer agora, seu merda. E o Liu Feng fica todo bravinho. Falando miserável. Tá atirando com a minha cara, meu parceiro? Antes disso acontecer. O Prota falou para o presidente da associação. Que a presidenta da Singapura ia ser atacada. E ele sem entender como ele sabia disso. Com o torneio terminado. E agora ele quer partir para o assassinato? Prota fala que sim. O objetivo do Zhang é eliminar as outras associações. E monopolizar as danjos e os critais mágicos. Não só eles que sobreviveram a Liu Feng. Mas também a vida de todos os presidentes de associação estão em risco. O presidente da associação fala que isso é ele que está dizendo acredita. Mas qual é o plano dele? Prota fala que é bem simples. Esses desgramados precisam levar uma lição. A porrada areia já vai começando destruindo o prédio. O parque fala para todo mundo tirar a presidência daqui. Ela não pode bater suas botas. O Ryun já pega ela pelos braços. Dizendo que vai salvar ela não importa como. E ela sem entender se esse cara é confiável ou não. Ele não parece muito. E a porrada areia continua. Com vários escravinhos falecendo. E o Liu Feng bravo e falando que esses merda estão pagando é de doido. Vão me atrapalhar até o fim. Mas o Prota já amarra ele com a corrente. Chamando para dar uma volta. Os dois vão ficar no x1 honesto. E o Prota fala qual foi? Tu que não quer brincar comigo não meu parceiro. E o Liu Feng dizendo que antes ele fugiu. E agora quer bater de frente. Manda ele não se iludir. Ele não tem essa força. Só porque ele ganhou do Sai Shin e do Ming Min. Acha que é alguma coisa agora. Já viu a força dele antes no abismo. Com o poder que ele tem. Não vai ser páreo para ele. E o Prota só aqui no blá blá blá. Que coisa irritante cara. Com um golpe. Já vai arrancando um braço dele fora. Falando toma aí parceiro. Relaxa. Dá-lhe um socão. Enterrando ele na terra como uma planta. E agora chega aquele momento. Em que o Liu Feng fica se perguntando o que aconteceu. Ele perdeu um braço para esse imbecil. Isso não pode estar acontecendo. Viu o poder dele no abismo. E não era nada nesse nível. Mas em poucos dias. Como ele ficou tão forte assim. O Prota já vai rabiscando ele mais uma vez. E o Liu Feng perguntando como isso ficou desse jeito. Como pode esse homem ser tão pica desse jeito. O Prota fala que com o aumento do nível. Depois de devorar o Kai Zilin. Ele já sabia que tinha chances de vencer. Mas enfrentar Liu Feng. Um dos jogadores mais poderosos do torneio. E perceber que ele não é pádel para si. É demais. Com esse poder consegue encarar qualquer dungeon. Que ainda não foi derrotada. Liu Feng vai entrando naquele modo. De risada de desespero. Funk agora entende. Como ele derrotou o Shaishin e o Ming-Ming. Monstro desgramado. Jamais pensou que precisaria usar o poder do Duke. Contra alguém como ele. Começa a ser coberto por uma gosma. Perguntando se ele acha que é mesmo forte. A partir de agora. Vai mostrar o que é o verdadeiro poder. Virando um monstro todo feio. Usando a sua habilidade de fúria de sangue. Do outro lado. A Oiyang já fez uma limpa. No seu modo berserk. E o Park chamando ela. Falando que olha ali. O Kim tá lutando contra o Liu Feng. Os dois tão presos numa bolota de sangue. Onde nenhum pode sair. Vai ser uma barreira. Uma batalha x1. O Liu Feng monstro vai atacando com seus tentáculos. E braço todo gosmento. Fica rindo que nem louco. Falando que isso é o que ele chama de poder. E o Prota perguntando. Tá maluco meu parceiro. Tu só parece uma almôndega gigante de carne. Assim que corta um pedaço. A carne regenera de novo. Até que é rapidinho. E o Prota já vai tomando a sua primeira pancada de raspão. Se pergunta que poder destrutivo é esse. Esse é mesmo o Liu Feng de antes. E que lugar é esse que ele está agora. Assim que ele usou seu poder. O espaço ao redor começou a se transformar como se fosse o abismo. E ele chamou isso de poder do duque. O Kaeselin também chamava a Rosária sim. Então além da Rosária. Existem outras entidades chamadas de duque também. Rosária. Que é um dos duques com certeza. Tem uma ligação com o rei. Então isso significa que o Liu Feng também pode ter uma ligação dessa. Já vai vendo aquela mão toda cheia de pelo. Na sua direção. E agarra ele. O Liu Feng diz que ele está muito surpreso com a força dele. Seus movimentos ficaram lentos. E isso era de se esperar o mano. Você achou que tinha me superado. Mas ele é um escolhido por um duque. Prota fala que antes dele morrer. Quer perguntar uma coisa. Você sabe algo sobre o rei? O Liu Feng fica perguntando que merda é essa. Você quer saber dos outros duques? Eles são seres com poder que você nunca vai alcançar. Prota fala. Tá bom. Cansei. Você não sabe de nada. Imaginava que não tinha como ele saber mesmo. E o Liu Feng se entende. Falando que diabos. Que força é essa? Prota fala que tá de boa. Graças a ele. Agora tem mais coisas. A pensar sobre os outros duques. E o Liu Feng percebe. Que o Kim estava escondendo sua força esse tempo todo. Prota fala que acabou meu parceiro. Vai usando a sua devoração. E uma larvinha vai escapando. Diz que terminou com isso. Com a devoração. Mas o interessante é que ele sabia sobre os outros duques. Mas não tinha nem ideia da existência do rei. Então Rosária. Será que ela é a única que sabe sobre ele? Além disso pela reação do Liu Feng. Ficou claro que há outros duques além da Rosária. Se esses outros duques forem tão poderosos quanto ela. Cada um deles será um monstro inacreditável. Não sabe se todos os duques sabem sobre o rei. Mas é certo que nem todos vão simpatizar com ele. A gosminha que escapou. Começa a se juntar em um único local de novo. E o Prota perguntando que merda é essa. Esse bicho tem uma segunda fase. Já vai escutando uma voz. Falando que ele se achava mesmo mais forte. Mas isso é só o que ele consegue. Era de se esperar. Afinal humanos são criaturas fracas. Bem. Ele matou o seu contratante. O que faz com ele agora? Vá aparecendo o duque do abismo. E o Lorde Vampiro. O Igimonte. E acabou.